Abertura 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 Estáostando Mostrando Aqui a água já baixou em média de 50 cm Só que está baixando lentamente não foi só Coari que sofreu esse tipo de enchente recorde a gente passou a observar ao longo do tempo que de Tabatinga até aqui pertinho da gente em Manacapuru a enchente acabou prejudicando muito e continua prejudicando até agora os agricultores as famílias os produtores rurais esses produtores rurais estão passando por uma situação mais complicada ainda que não é simplesmente aquilo que já foi perdido, mas é a incerteza sobre o plantio que será feito. Porque enquanto a água baixa lentamente, vai se perdendo o prazo de plantio de algumas culturas. Uma delas, e a que mais preocupa, é a da melancia. Então o produtor rural fica aí vivendo esse aperreio, né? O aperreio das dívidas, daqueles empréstimos que já foram feitos, do dinheiro que está se devendo ao banco e daquilo que se acha não terá como recuperar, porque a água ainda está muito alta e não tem como plantar. Isso é muito sério e precisa ser visto rapidamente pelas autoridades de fomento. Tem que chegar realmente a FEAM, o Banco do Povo, dando essa assistência nesse momento imediato, cuja água começa a baixar e que é o momento em que se faz o plantio nessas zonas rurais. As imagens realmente são fortes, que mostram aí Lago de Coari, a zona rural de Coari, em uma situação bastante complicada. Você que nos assiste em Coari pelo Canal 25, obrigado pela audiência. Uma boa tarde, uma boa tarde a toda a cidade de Coari. Chegamos a meio-dia e dois minutos, mas a gente não fala só da tristeza que passa o produtor rural de Coari, não. Tem notícia boa, tem informação bacana, Marcia Lasmar. Amara, olha só que notícia maravilhosa. Tem muita beleza também aqui, viu, nesse estúdio hoje. Eu estou aqui com o Odinilson, que é o secretário adjunto de comunicação lá do município de Coari e que vai falar de uma coisa maravilhosa, né, Odinilson? Bom dia, tudo bem? Bom dia não. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Para mim é um prazer estar de volta hoje. Eu já vi aqui como cantou. Pois é. E dessa vez... Não pode cantar hoje não, cara? Ou não trouxe o violão, me perdoa, Amara. Dessa vez a gente consegue muito. Então a gente, no final da apresentação das manhãs aí. Não é bonito, né, com o Nelson ali, né? Pois é. Para nós é um prazer estar hoje aqui, falando agora, depois desse problema da enchente, como a Amaral bem citou, falar de Coari, mas agora do aniversário da cidade. Coari completa 83 anos agora, no dia 1 e 2 de agosto. E nós queremos convidar todo o nosso Amazonas, todo o Manaus, convidar vocês aqui do estúdio. Serão muito bem-vindos. Teremos atrações locais, regionais, atração nacional, que será Léo Magalhães. Hoje trouxemos as meninas, as candidatas à Miss Coari, versão 2015, para apresentar aqui no programa. Olha, vou falar uma coisa. Estava olhando ali as meninas, ali, as meninas. Estava olhando as meninas. Pense na dor de cabeça desses jurados. Quantos jurados são? Ah, deve ser, acho que cinco, cinco jurados. Cinco jurados. Cinco jurados. Vai cada um mais bonita do que a outra, sabe, Amaral? Não, porque como é que vai escolher a mais bonita? Porque vai ser uma ganhadora só, né? A Miss Coari, não é isso? A Miss Coari. Como é que vai escolher, Amaral? Ah, mas aí tem as princesas também, Marcela. Ah, é? Eu fui princesa, eu fui princesa. Olha, e a premiação, a premiação, Marcia, são duas motos e um carro zero quilômetro para a Miss Coari. Oh, minha gente. O Léo Magalhães vai cantar. Vai ter Carninhos do Boi, vai ter Rabo de Vaca, Renatação Regionais. Eu ouvi o Conhecimento cantando. E vai ter Léo Magalhães cantando para a gente lá no dia 2 de agosto, no palco, no Centro Cultural Carlos Braga. Show de bola. Olha só, gente, é uma super festa. E claro que o Dinilson veio aqui trazendo as meninas bonitas. Trazendo as meninas dessa vez. Então vamos lá, começa a apresentar. Vamos, vamos sim. Trazendo agora as candidatas na ordem, chamando agora a Fernanda. Fernanda da Silva, nossa primeira candidata. Olha o cabelo da Fernanda. Tudo bom, Fernanda? A Aline agora, a Aline Reis. Fernanda, vai lá, peraí, rapidinho. Calma aí. Ó, Amaral Augusto. Dá oi, Amaral. Me dei bem, hein? Agora a Emanuele Nogueira. Se deu bem, né, Amaral? Calma aí, o Dinilson. Vai devagar. Oi, tudo bom, Emanuele? Como vai? Tudo bem? Depois eu vou conversar com vocês rapidinho, viu, minha gente? Emanuele. Tá certo. Agora chegando a Karina Penedo. Cadê a Karina? Oi, Karina. Linda, todo mundo de aparelho. Todo mundo aí para ficar contente assim, né? Agora chamando, Márcia, a quinta, que é a Dariane Martins. Dariane Martins. Martins, eu também tenho Martins. Tudo bom? Minha filha, pelo amor de Deus, você tá com perna de pau? Vá, vá lá, minha filha. Que menina alta, meu Deus do céu. Agora chamando a Elane Freitas. Elane. Elane. Tudo bom, Elane? Como vai? Tudo bem? Não tem como escolher, não, né? Complicado, né? Mas chamando agora a Suamili Rodrigues. Suamili. Tudo bom, Suamili? Tudo bem? É um prazer. Seja bem-vinda. Pode ficar aqui, tá? E fechando as candidatas, a Jamili Lima. Vem, Jamili. Eita, Jamili. Tudo bom? Jamili, linda. Fica ali. Agora a gente só vê as pernas do Amaral ali. O Amaral sumiu lá no final agora. Olha, sumiu. No final, cada uma vai ter que passar e me dar um beijinho também. Não, peraí. Deixa eu falar rapidinho. Junta um pouquinho aqui assim isso. Vai juntando. Vai juntando. Não, vai dizer para. Vim pra cá, ok? Tá todo mundo junto. Vê se deu aí. Que eu vou conversar rapidinho, Ivan, com elas. Tá? Como é que é participar? É um beijo muito importante pra mim, porque foi um sonho. E eu espero realizar. Eita, o pessoal me dá o microfone. E aí, peraí lá. Peraí lá. Tu só queria uma desculpa. Deixa de propósito, né? Pra poder trazer pra mim. Agora, pode falar. É sendo muito importante esse momento na minha vida. Tá sendo maravilhoso esse momento. Ótimo. Peraí que eu vou fazer assim, tá, minha gente? Tô mostrando cada uma. E aí, primeiro concurso que você participa? Não, eu já participei em 2013, consegui a terceira colocação e estou de novo na desculpa. Tá onde? Tá na 2. Como é teu nome? Elane Freitas. E aí, Elane? Tô muito nervosa e espero... Imagina no dia, né? É, imagina no dia. Mas isso passa. Vai passar. Na hora, fiquem tranquilos que vai passar tudo, viu, minha gente? Deixa eu aqui. Peraí, minha gente. Mas vai ficar uma confusão aqui, né? A pessoa também tá desfilando. Né? É uma coisa aí. E aí, é a primeira vez? Primeira vez. Que tá desfilando? Isso. Tá treinada? Tô treinando. Eu acho que tá ali, né? É. Tem uma ali com a primeira treinadora. Que nós vamos ensaiar a passarela. Né, tá ali. Tá nervosa? Um pouco. Mas depois passa, viu, minha gente? E aí? Como é que é participar? Eu me chamo Karina. Karina. Então, esse é o primeiro concurso que eu tô participando, né? Mas eu tô muito consciente e firme do que tô fazendo. Tá segura pra desfilar? Sim. Show de bola. Como é que é o nome? Emanuele Nogueira. Emanuele. É a primeira vez que participa, Emanuele? Primeira vez. Quem maquia vocês? É a Elisa, nossa maquiadora. Ela nos acompanha aí desde o princípio. Muito legal a maquiagem, viu? Obrigada. E aí, tá nervosa? Pouquinho. Ansiosa. Mais ansiosa do que nervosa. Mas vai dar tudo certo, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Nome? Aline. Aline. Tudo bom, Aline? Ah, muito prazer. É a primeira vez que desfila? Sim. E aí, como é que tá o coração? Tá acelerado bastante, mas com grandes expectativas, pensamentos positivos sempre. E é isso aí. Vamos esperar o melhor desse concurso. Ok. A última aqui, que é de cabelo cacheado. Um dia eu tive os cabelos assim, não sei o que aconteceu, que a minha genética alisou meus cabelos. Ah, tá certo. Como é que é teu nome? Fernanda. Fernanda, a primeira que desfilou, né? Fernanda. Tá nervosa? Um pouco. Ansiosa também, mas o nervosismo sempre acompanha, né? Faz parte. Sempre tem que ter o nervosismo. É, um pouquinho, senão não tem muita graça, né? Show de bola é um carro, a premiação e uma moto, né, Odinilson? Ora, é isso mesmo. Quando é que é o desfile? Um carro e duas motos. As meninas vão desfilar no primeiro dia e no segundo dia também, que fecha à noite, né? Ah, o público espera por elas, né, no palco, né? Vai fechar com muita beleza. Vai fechar com chefe de olho, com muita beleza. Vai ter premiação primeiro, segundo e terceiro lugar? Sim, senhora. Por isso, duas motos e um carro, né? Duas motos e um carro. Show de bola. É isso mesmo. Queremos convidar, mas toda a nossa Amazonas, passar as tuas mãos agora aqui o convite oficial do governo municipal, do prefeito Armando Magalhães, de toda a família Aquari, vai estar com a gente nessa data, no dia 1 e 2 de agosto. Será um grande evento. Temos as embarcações, temos as lanchas, temos os aviões durante todos os dias de festa para levar as pessoas da capital e todas as cidades vizinhas do inteiro do estado do Amazonas a estar junto com a gente nesse evento. A cidade está organizadinha, vai trabalhar nesse evento. Já melhorou muito o Aquari, graças a Deus, o Aquari agora, feito Armando Magalhães, está recuperando a cidade, depois dessa grande enchente, como a gente acabou de ver nas imagens. Mas agora, Aquari, voltando a sorrir, com pagamento em dia, o asfaltamento acontecendo em toda a cidade já, o plano de ação Aquari urgente está acontecendo e, graças a Deus, tem levado sorriso a toda a cidade de Aquari. Então, qual é a expectativa de público? Nós, o Aquari hoje tem 100 mil habitantes, né? Mas teremos que esperar um público no Centro Cultural Carlos Braga de 50 mil pessoas. 40, 50 mil pessoas, com certeza. Nossa, é muita gente. É muita gente. Vai ser show de bola, vai movimentar a cidade, vai gerar um pouco ali de... Com certeza, aquece a economia, os ambulantes, os vendedores ambulantes, a comida, os lanches da noite, com certeza vai aquecer a nossa economia, vai ajudar a nossa economia, o nosso município. Vai ajudar muito. As meninas que estão aqui, as candidatas, boa sorte para todas, todas são lindas. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, perder um concurso não é o fim do mundo. Ganhar também não pode, pode não ser o início, mas o que importa mesmo é participar, estar aí conhecendo as meninas, se conhecendo, mantendo a amizade, viu? Uma boa sorte para todos vocês, viu? Olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo e você vai ficar com esses rostos lindos. Aí você que está do outro lado aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai, mas volta já já, não saia daí. Tchau. 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 Tchau.